Deus te abençoe e te guarde, que o nosso Senhor, Deus Pai, Criador do Universo, da Natureza, Criador dos seres humanos que somos nós, aquele que Jesus Cristo pediu para quando a gente for orar, chamar ele de Pai Nosso, que a gente seja como Jesus Cristo nos ensinou, a história de bom samaritano. Quando vê alguém caído, gente, procure ajudar, tá bom? O mundo prega diversas peças, de diversas maneiras, na vida de todos, de todos. E precisamos da sabedoria divina, do discernimento, para sairmos de algumas situações. E nesta manhã aqui, olha, neste lugar maravilhoso, para, dizia, é um paraíso aqui, que é o Parque das Nações Indígenas em Campo Grande. Eu te desejo que tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Seu amigo Geraldo Cavalcante Pinheiro, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal.